Esse balanço vem de lá, bateria pulsação de leão A lua bonia! Daiana! É a pulsada militeriana! É disso, é disso, é disso que eu tô falando! Guario, o Zorum iluminar é a zona norte Senhor, planta, naia, a sapiência É a honra e sua menção, meu nobre mão Ao césar do tronco, meu dedo a missórias Sorrisos, lágrimas, flor, deixa a terra nesse chão Semente zegar, agora é amor Eu vi o som do canto, carregada nas marés Raízes de um povo, desacom na aldeia Chefe da mata, é cabo, pão, nós serei arrumar A terra semeia, é seu homem que planta Coração que vagueia nas coletas da memória A mente guia, sonhadora, deixa a par Raízes de Pedro, ninguém pode ver o par A terra semeia, é seu homem que planta Coração que vagueia nas coletas da memória A mente guia, sonhadora, deixa a par Raízes de Pedro, ninguém pode ver o par Tô ao fim da rua estrelada, a mais bela das moradas Floresce ao céu, mares de olhar É casa de lamba, colore a vida Nas velas de paixão Suca, coelha, canufa e a região Reconhece seu sorriso, vendo luz de aurora Em branco e prata, decorando a fantasia Ao meu império, te derroto, minha filha Amarelo elo, de esperança abordado no pavilhão O meu orgulho é salentinho Na massa tem que preciosa criação Chorei por o céu, e me me declarar Abra o braço pra saudar E leve é meu manto E é manchá, vai lá dançar, vai te oxalar Pra lavar a alma do imperiano Chorei por o céu, e vem me declarar Abra o braço pra saudar E leve é meu manto E é manchá, vai lá dançar, vai te oxalar Pra lavar a alma do imperiano Pariou, pariou O soro ilumina e a zona norte Meu Deus, que é de urso Senhor, mandai na reação E a mão em sua atenção Meu novo irmão Aos pés do tronco E o meu nome esfora Sorrisos, águilas de dor Deixa a terra nesse chão Se nem desegar Na goleira, amor Eu vi Aos homogãs Arregada nas marés Raízes, chupou Desargo na aldeia Servida, mata, é cator Com a mãe sereia Para a terra semeia És um homem que planta Coração que vagueia Nas coletas da memória A mente que ia sonhadora Deixar a par A rique perda Ninguém pode ver o ar A terra semeia És um homem que planta Coração que vagueia Nas coletas da memória A mente que ia sonhadora A mente que ia sonhadora Deixar a par A rique perda Ninguém pode ver o ar Lutou ao fim da rua Estelar A mais bela das moradas Florece ao céu Do mar e do olhar É casa de tamba Colore a vida Nas cielas de paixão Sobre a coelha Que a nuvia Que se não Esplandece seu sorriso Vendo luz a hora Em branco e prata Decorando a fantasia Ao meu império Te devoto, minha filha Estou a cavar Eu amo De esperança Bordado no pavilhão O meu orgulho É sarangir Da mais repente Que preciosa criação Chorei por você E vim me declarar A buscaço pra saudar Guilherme é meu anjo E eu a extravar A torta do chalá É seu homenagem Para fazer em branco Chorei por você E vim me declarar A buscaço pra saudar Guilherme é meu anjo E eu a extravar A nossa parte do chalá Para lavar a alma do imperiano Chorei por você E vim me declarar A buscaço pra saudar Guilherme é meu anjo E eu a extravar A nossa parte do chalá Para lavar a alma do imperiano Para lavar a alma do imperiano É disso que eu tô falando